O Sr. Ká tá vendo esse filme no sofá, quando ela acabou, ele ouviu um choro de criança, porque ele teve um filho. Lá da Lá da Lá da Nerds, bem-vindos a Nerds in Office, hoje tem DAPTÉ! Muito bem, Adagal! Hoje nós vamos falar de gear... Gear up. Gear up? Esse é o termo. Gearing up. Gearing up, é. Vamos falar de gearing up. Se montando. Se montando. Exato. Nos filmes... Se equipando. Exatamente. Eu gosto de se montando. Em que inglês eles usam gear up? Porque pode ser também suit up. Suit up, que aí você bota suas roupas. O James Bond é suit up. Suit up, exatamente. Bota caneta, botadura. Tudo que te mata. Relógio. Não é? Mas aqui é mais gear up, equipamento. É. Somos os protagonistas e eles se preparando pra batalha. Se equipando. Pra porrada, é isso. Esse top 10 aqui, esse top 10 inclusive foi do Almôndega. Sim. Pode registrar aqui. Exatamente. Top 10, gear up. Me ajuda, Gaveta. Como assim? Olha, número 10, temos uma coletânea. Uma coletânea. Vamos começar... É uma armadura. Uma pessoa que... É um personagem que é muito... Que sempre tem que se montar. É muito maltratado esse personagem. Pera aí. O Homem-Morcego. Só noite. Mas é muito triste, cara. Olha essas montagens, cara. Não, olha só. Você tem que entender o seguinte. A primeira... O primeiro filme de 89, eu sei que é tosco, a armadura e tal. Mas foi a primeira vez que a gente viu um... Roupa de borracha. Eu sei. No cabide. Um cabide com várias roupas do Batman. Isso é do dois, né? E aí o cara faz assim, ó. E aí pega... Como é que ele escolheu aquela? Caraca. Vem o ciclo de lavagem. Que coisa é essa? Eu não sei. É da quarta-feira aquela. Aí tem as botinhas... E é tudo de borracha. Você já teve uma máscara de borracha? Eu tive muitas por causa... Inclusive por causa do Nerd Office. A máscara de borracha, com o tempo ela destrói. E ela... É aquelas roupas de borracha no cabide. Aí pega uma roupinha, pega uma botinha. Ai, cara, meu menino, vem cá. Coitado do Batman. No primeiro filme. O Batman merecia mais do que isso, viu? Você pôs aqui só tu que quer falar, hein? No primeiro filme tem... A música vem e ele vai... E aí ele não podia mexer a pescoça. Aperta cintinho. Aí vem... Aí é a loucura massa. Aí é... Aí não, ele tem uns barulhos metálicos, né? Tem. Aí é... Pra casguiço. Corte rápido. Aí tem a bundzinha. Nossa senhora, cara. Aí é a bundzinha. Aí é a virilha, a coisa da virilha, a coisa do mamilo. O Batman merecia mais. Mas ele tá aqui. Ele tá aqui no desse lugar. Número 9, nosso querido Snake Plissken. Esse aí é literalmente um Sura. Isso é um Sura, é verdade. É tipo assim, o Jimmy Bond, esse galera todo estaria aqui. Eu acho que de todos esses que se vestem... Porque ele não tá se equipando, ele tá se invertindo. Não, ele tá na armas, ele botou uns... Ele tá muito mais preocupado no casaco do que tudo resta. O casaco que... Cobre o mullet. Ele tem o mullet todo, eu sou o herói da noite. Aí ele bota o casaco todo por cima do cabelo, fica todo... Não, e depois ele arruma o sobretudo. Tipo assim, a roupa que... Ele vai lutar em Los Angeles, que esse não é mais o escape de Amarco. É o escape de Los Angeles. É isso. E você vai de sobretudo, gigante, com a capa. Exato. Mas ele tá aqui porque ele é Blazer. Cobra? Exato. Ele é Blazer. Ele tá nem aí. Cobra. Snake. Mas Nick é cobra, né? Não, mas nem... Você chamava ele de Cobra Plissken? Sim. Eles falam isso na dublagem? Cobra Plissken. Eu não sei, cara. Eu acho que não chamam ele de serpente, então... Guarde seus comentários, Plissken. Snake. Me chame de Snake. Mas ele é Blazer. Ele é Blazer. Exato. Ele tá em slow motion, praticamente. Exatamente. Nosso primeiro Nick Fury, cara. O primeiro Nick Fury foi o David Rosa Rosa. Não, vocês nem lembram. A gente não fala isso, não. Caraca, se o Nick Fury era branco, eu nem me lembro. Exatamente. O Samuel Jackson é um Nick Fury tão foda. É, ele é definitivo. Forever. Ele avassalou qualquer Nick Fury dos quadrinhos e de qualquer outra coisa. Exatamente. Not Nicholas, not Joseph, not Nick. Just Fury. Número 8. Agora a gente vai para as origens. Rambo 2. Accomplished. E aí, tem um problema aqui. Tem a cena aí da faca... Calma, calma. Primeiro a gente tem que valorizar a música rasgada. Sabe, criar uma ressonância assim com as imagens. A música é fácil. Aí você fala, isso é uma música de um cara rasgado. Mas aí você tem lá, ele amarra a botinha. Bota a faca, afia a faca. Afia a faca. Afia a faca. Aí bota lá as flechas sem ponta. É. O que logisticamente é uma bosta. Você carrega um monte de flechas sem ponta para depois botar a ponta. Mas é porque a ponta explode. Porque era explosiva. Aí você bota a ponta explosiva no case separado. Que é muito detalhe vira. Mas a cena que tinha que ter. Que é ele fazendo assim com a bandana. Exato. Não tem. 20 anos de curso, porra. A gente tem uma falsa memória disso. Não tem. Pra mim a cena era. Mas como é que ele faz? Pra mim a cena é. Amarra cadarço. Bota a faca. Puxa a bandana. O esquecimento em geral está ligado à atenção. Exato, a gente tem isso. Sabe qual é? É. Aonde está isso? Sabe onde é que eu estou? No desenho animado do Rambo. Lembra? Ah, rapaz. No desenho animado eles fizeram... Porque a bandana... Eu não lembro se no Rambo 2. Nesse início certamente não. A gente procurou no Rambo 2 e não achou. Você é maluco, é? Aí a gente procurou no Rambo 1. Não tem bandana no Rambo 1. Não. E no início do Rambo 3... Tem a bandana. Aí que... A bandana vermelha. Porque no Rambo 2 ele usa preto. É. E aí no Rambo... Que é Black Ops. Ah. E aí no início do Rambo 3 que ele vai lutar. Sei lá, na Tailândia e tal. Aí ele... Dá aquela puxada. Mas aí a gente ficou meio com a memória falsa. Mas eu acho que é por causa do desenho mesmo. Que o desenho tinha essa sequência. Tinha, né? Abarra o cadarço sempre. Cuidado de tropeçar no cadarço no meio da guerra. Abarra o cadarço. Guarda a faca. Puxa a bandana. Que desenho que a gente via quando era moleque, cara. Olha só. Você tá preparado pra tudo. Olha só. As coisas que não podem acontecer contigo na guerra. Tu tropeçar. Tem que amarrar o couturro, não é? Num combate e tropeçar. Não. Tudo bem. Tu não pode ter cabelo e suor no olho. Aí tu bota a bandana. Imagina. Tu tá... Tá certo. Tá certo. É isso aí. E aí você se arma, você bota a sua... É uma lenda. Número 7. Essa é rápida. Porque nós precisamos de guns. Lots of guns. É isso. Não tem mais o que dizer. É isso. É só a ideia... Gente, esse filme é de 99. Sabe o que é isso? Eu tenho uma palavra... Na verdade, é uma frase. Na verdade, são duas palavras. O que? É uma frase. Digital extravaganza. Boa. Bom termo. É isso. Como é que a gente faz pra trazer muitas armas pra esse cara? Pô, cara. Os corredores são muito maneiras. E o vento dos corredores. E ele para. Cara, é muito maneiro. É um conceito muito maneiro, né, cara? Número 7 de Scott Pilgrim. Finish it. É meio que uma zoada dessas cenas de Gear Up, né? É uma desconstruída direta do Rambo. Ah, verdade. Porque ele vai... Porque o Rambo, quando amarra o cadarço da bota, ele corta a circulação do pés. Ele aperta de um jeito, amigo. Exatamente. Se ele quebrar um tornozelo, ele continua. Aquela bota tá apertada como se fosse um gesso. Se fosse a tala. Exatamente. Entendeu? Ele pode ir pro lado de um helicóptero e cair direto. Não acontece nada. Exatamente. E aí você tem o moleque... Muito bom, muito bom. Sabe que eu nunca aprendi a amarrar o cadarço dessa forma, com essa voltinha? Gente, por favor, diz que tem mais gente que faz isso. Não. Eu amarro pegando os dois. Sabe, eu dou o primeiro nó, beleza. Você dá o primeiro nó. Aí eu faço uma voltinha, uma voltinha e... Não é isso? Você também. Obrigado, Jesus! Tem outra maneira de amarrar? Você faz uma voltinha, outra voltinha e aí você entrelaça elas e faz assim, não é? Isso. Então, as pessoas fazem uma voltinha... Só que eu faço duplo. Ah, tá. Você faz duplo. Não, beleza. Porque senão desfaz. Uma opção. Mas aí é o seguinte, as pessoas... Eu sempre fui sacaneado porque não sabia fazer isso. Tipo, eu era o prestador. Barradores de sapato profissionais. Barradores de sapato profissionais. Falaram assim, não, não. Você tem que fazer uma voltinha. Aí fica aquela voltinha, né? E a outra, tu não faz a voltinha. Você envolve. Dá uma girada 360 e aí... E eu sempre achei uma magia isso porque eu nunca aprendi a fazer isso. Eu fazia nos dois lacinhos. Obrigado que a Zagal também fazia isso. Mas tem uns negócios também que você bota assim... Bota um pra cá, um pra cá. Eu não sei como é, mas eu já vi vídeos. Então, cara, eu não sou marinheiro. E aí você faz assim, ó. Eu não sei ver esses... É, eu sei. Bizarro. E eu, na verdade, só amarro meu tênis uma vez. Que é quando eu compro ele. Exatamente. Depois eu só puxo por trás. Só que, né? Nunca você tem que puxar aquele... Que machuca os dedos aqui. Não, mas quando você... No começo, depois tem que dar uma laciada. Tem que dar, exatamente. Dá uma laciada e vai. Vai bonito. O programa aqui tá uma porra. Número 5. Comando para matar. Esse é um Gear Up fodido. Eu acho que é a verdade aqui. É um Gear Up em dois estágios. Porque tem o Shopping Up. Tem o Shopping Up, exatamente. Ele vai e ele faz as compras. É verdade. É porque tem aquela cena dele pegando não sei o que. Pegando dois... E depois você tem o Gear Up. Então eu tava até na dúvida. Pô, mas o Rambo é muito mais clássico. Mas não. Esse é melhor. Comando para matar, marcou mais. Os dois filmes estão no mesmo ano. E porque ele se marqueia. Ele se monta. Ele se monta de verdade. Exatamente. Ele se maqueia. Bota a faca. Bota a granada. Aperta a granada com o cadarço. É, caraca. É verdade. Isso é uma parada muito mais avançada do negócio de fazer lá. E aí ele fecha zíper. Pega a bolsa. E pega não sei o que lá. Tem tudo. E aí no final ele bota a arma atrás. Cara, isso é... A arma é foda. O Brukutu. A imagem do Brukutu é essa do Shopping Up. Apesar daquela música caribenha. Puta, cara. Bota a brincada naquele trombone de metal. Exato. Exato. Ela era muito mais foda, mas a cena do Comando Paraná. Mesmo com a televisão caribenha maluca, ela ganha. Agora, você lembra que tinha uma propaganda de relógio nos anos 80? Tinha. Comando. Era comando, relógio? É, era. Nossa, como marcou isso? Como é que eu lembro disso? Era a mesma coisa. O cara... E aí relógio. Era isso? Puta que imagem. Vocês acham, Gaveta Pião? Por favor. Não existe isso. Número 4. John Wick 2. Aaaaah! Senhor Capira. Essa é a categoria, Senhor Capira. Exato. Essa cena tem o seu valor. Porque... Primeiro... Essa cena, ela tá aqui, mas ela também representa outros filmes, né? Ela meio que representa... Porque ela realmente é a mais estilosa de todos. É. Mas ela representa Kingsman aqui. É, porque existe toda uma categoria de sala de armas. Hollywood adora sala de armas. Mas com roupa. Porque tanto Kingsman quanto James Bond, você tem as roupas. O cara não vai só pegar uma arma, que não tiver um terno bem cortado. Assim como o John Wick, exatamente. Tanto que quando ele fala com o cara, ele fala assim... I'd like it tasting. Esse filme, cara. E aí ele vai se medir e vai treinar. Cara, o Ken Reeves... Olha, olha só a elegância do Ken Reeves. Vendo a shotgun. Ele vai tum tum, vira de lado. Vira ela, devolve assim, ó. Toma aqui de volta. Cara, no final... Só que ela tá vendo esse filme no sofá, quando ela acabou, ele ouviu um choro de criança. Porque ele teve um filho. Número 3. Mas agora começa a ficar... Agora vocês não vão adivinhar, mas existe um gear up incrível em Pulp Fiction. O Butch e o Marcellus Wallace se encontraram numa situação complicadíssima. Exato, exato. Complicadíssima. Porque eles estavam em conflito. Eles estavam em conflito, exatamente. E aí, nessa situação complicadíssima, o Butch, Bruce Willis, conseguiu se libertar. Exato. E ele ia fugir. E a cena é muito bem feita. Porque aí ele ouve o Marcellus Wallace em apuros. Em apuros. E ele... Ele vai sair, mas ele fala assim... Não, não. Não posso deixar o cara aí. Tem que fazer alguma coisa. E aí ele decide... Eles ficam numa situação complicada, porque eles são todos bandidos. Aí bandido... Se você não tá aqui, você vai se meter numa situação complicada. Exato. Mas eles tinham uma relação. Antes. Sim. Só que ele tinha que perder a luta, não perdeu... É. Enfim. Ele tava fudido com o Marcellus Wallace, mas aí ele... Mas ele falou assim... Puta, eu não posso deixar o cara nessa situação. Exato. E aí você... Assim, é muito maneiro. Porque ele pensando, sabe? Ele fica com a porta aberta, assim... E aí quando ele... As caras do Bruce Willis são muito boas. É muito maneiro. Aí ele fecha a porta e você diz... Ok. Eu vou resolver isso. E aí ele começa a olhar... Ele começa a... Procurar armas. A se... A se armar. É. O que que eu vou... A se equipar. Ele precisa se equipar pra pegar aqueles caras. Exato. Aí ele começa com o martelo. Aí é muito bom, cara. Porque vai crescendo. Take your time, né? Não é assim que o americano fala? Take your time. Aí ele vai, ó. Ele vai no tempo dele. O cara tá lá. Ele vai escolher. Aí ele vai taco de beisebol. Aí ele pega uma tela. Aí ele acha taco de beisebol. Aí ele arregala o olho, assim. Aí ele segura. Ele vê se... Ele testa. Ele dá uma testada, assim. Aí é muito bom. Aí ele... Não. Aí ele acha uma motosserra, ó. Mini motosserra. Aí ele começa a fazer assim pra ver se vai funcionar. É muito maneiro, cara. Porque ele vai ali... Será que isso aqui vai dar certo? Será que vai funcionar isso aqui? Aí ele olha pra cima e vê... Que eu acho que era uma ratore ranzo. Tem que ser, né? Porque no Tarantinoverse, onde os filmes todos se encaixam, deveria ser uma ratore ranzo. Deveria ser uma ratore ranzo. Aí ele pega... Aí acabou. Aí não tem pra nem... É muito maneiro essa escalada. Número 2. Esse é improvável. Esse eu duvido, vocês sabem. Nunca vou me adverrar. Duvido, duvido. Eu desafio vocês a comentarem aqui, darem like e seguirem. Não é assim que faz? É assim que tem que fazer? Seguirem... E tocar sineta... Caraca! Como assim? Tem que fazer isso? Tocar sineta? Sei lá, cara. Vocês sabem... Toca sineta se você foi bem atendido. É assim? Se der gorjeta, a gente toca sineta. É isso que tem que fazer? É, tipo isso. Dá gorjeta que a gente toca sineta. Não vai saber. Você não vai saber. Não, não vai saber. Tuco. O bom... Não, peraí. Em português não é assim. Eu não consigo falar esse nome em português. The good, the bad and the ugly. Três homens em conflito. Três homens em conflito. Eu odeio esse nome em português. Apesar dele refletir a realidade do filme. Eu odeio esse nome em português. Exatamente. O bom, o mal e o feio. É muito mais maneiro. É muito mais maneiro. É muito mais maneiro. Cara, esse personagem é maravilhoso. Esse... Eu tenho até raiva do Tuco. Por quê? Eu adoro o Tuco. É impossível criar outro personagem de western melhor que o Tuco. Olha lá, eu considero o Tuco o melhor personagem de todo... Melhor personagem. O cara é todo errado. O cara... Todo com a boca. Toda queimada de sol do deserto. Todo suado, nojento, com a roupa. A roupa não tem nada a ver. Quando você pensa no personagem de western, você pensa o quê? Cowboy. Cobre, sacoaderno, poncho, chapéu maneiro. Eba! Olhar fechadinho. É isso que você quer? É, clintíssimo. Cigarrinho. Clintíssimo. Ou o belo do bicote. Exatamente. Andando com aquelas esporas, a bota, a calça, a sobrecalça. Exatamente. E aí esse cara todo arrebentado, suado, esquisito. A camisa toda aberta. É muito barulho. E aí ele tem que se armar. Ele não tem arma, Jovenel. Ele precisa fazer a arma dele. Ele pede... É, o cara bota umas armas lá e ele começa a desmontar as armas pra criar... Não, primeiro ele ouve o tambor assim, não é isso que eu quero. Aí ele começa a desmontar as armas e ele monta um monstro de franquecer de arma. É, outra arma. Uma arma customizada. Aí, depois ele... Cara, isso é muito maravilhoso. E essa cena é maravilhosa. É um filme longo, realmente, e antigo. É longo. Então você tem que ter muito o contexto. Mas é um filme excelente, cara. E tem os três personagens definitivos de Western. Masculinos, né? Que é o Tuco, que esse cara é o melhor personagem de Western ever, jamais feito. E você tem o Clint Eastwood, o homem sem nome, né? Que é o galanzão, que não fala muito, é o Gunslinger, com o olhinho apertado. Tem até umas brincadeiras que mostram como é que seria a visão dele. E você tem o Angel Eyes, que é o bandido, né? Mais velho, mais experiente e tal. Esse filme é muito foda. E ele se passa num período histórico americano, da guerra de secessão, né? Guerra Civil Americana. E ele mostra bem isso. E ele é maneiro porque ele é um Western cru. É o Western suado. Empoeirado. Exato, exatamente. E aí, cara, ele é muito maneiro. E aí, no Tuco, especificamente, falando, nessa cena, que depois que ele se monta, ele testa a arma... Aham. Todo mundo tem uma super pontaria nesse filme. E aí ele vai e pergunta pro cara quanto é. Essa cena é muito maneira, cara, como é feita. E ele, quanto é, o cara? 20 dólares. Aí ele... Aí ele... Não, o cara... 50 dólares. O preço aumentando. O que que ele tá falando? O que que é isso? 100 dólares. 200 dólares. That's all I've got. Aí ele entrega, né? O diálogo se inverteu. Cara, é muito bom, cara. Isso é muito foda, cara. E aí tem um detalhe dele botar... Ainda tem isso, ele não tem coldre, porque ele é um tosco todo errado. E aí ele amarra um cadarço. Você vê ele amarrar um cadarço e depois, lá no final do filme, você vê ele com a arma pendurada no pescoço. Arma pendurada. Parece que as pessoas que vão viajar e levam passaporte amarrado numa bolsa transparente aqui. Exatamente. O cara leva a arma pendurada no pescoço. Cara, que esse personagem é muito maravilhoso. Nem possível fazer algo melhor que isso. Você já sabe que o personagem da Zagawa no próximo 10. Não, não tem como. Tem uma cópia barata. Tem uma cópia barata. Olha... Número 1. Esse tu não sai. É possível que você não saia. Quem é o cara que sabe se montar como ninguém no cinema? Agora, eu acho que aqui é quase uma subcategoria. Porque tem uma sequência. Porque enquanto no Batman é tudo uma tristeza e ficou lá pra trás, aqui a gente tem que definir qual é a melhor montada. Ah, porque tem muitas montadas, é isso? Tem muitas montadas. E elas vão evoluindo. Evoluindo conforme a tecnologia e os filmes. É muito maneiro isso. Não é maneiro, é maneiro. É maneiro porque a primeira vez que eles se montam é na caverna. É verdade, né? Vai botando toscão. E as montadas eram demoradas, né? Tipo, essa é lentíssima, claro. Mas depois tem outra que tá lá na garagem e aí vai parafusando e apertando. É muito maneiro, é muito maneiro. Assim, é maneiro a tecnologia. Porque no final ele já tava tudo com nanorobôs. Só apertadito. Não, tem uma que aperta o dedo, ele bota o dedo assim. No helicóptero, né? Bota o dedo. Exatamente. Claro que é legal ver a tecnologia evoluindo e nos quadrinhos isso aconteceu também, de fato. Agora é o primeiro lugar do TV. Por quê? Porque além dele se montar, o que todo mundo fez aqui, ele se desmonta. Ah, é verdade. Ainda tem a desmontada. Tá sempre se desmontando. Tem uma que ele se desmonta andando. Andando, vai andando e vai... Ah, é do canal é isso, cara. Você imagina, né? O cara gastou dinheiro pra isso. Eu quero desmontar andando. Agora qual é? Pra mim, a melhor montada? As mecânicas são melhores do que qualquer uma de nano. As nano não são maneiras, mas as mecânicas são mais melhores porque tem chaves virando. Sim, sim. É bem maneiro. Pra mim, a mais maneira, pra mim, é a da maleta. A da maleta. A da maleta é a faquinha. Pega e tá devendo uma maleta. A da maleta. Aí bota a maleta. Faz um negócio assim que faz sentido. Aí eu... Cara, isso aqui é muito maneiro. É muito foda. É foda. A gente sabe que faz sentido. É impossível você conversar. Abriu a maleta assim e ela te transforma novamente. Aí ela vem. Aí vem o capacete no final. Olha, eu morro de amores por essa, mas também uma que me surpreendeu. Porque a da maleta realmente ninguém esperava. Você esperava que ele botasse o negócio na maleta realmente foi surpreendente. Porque tem no relógio também, lembra? Que é uma luva forte. Ah, o reloginho da mãozinha. Foda essa, cara. E aí você vê que, assim como a maleta que era uma armadura menos robusta, né? Ela era mais frágil e tal. A mãozinha ela faz, tipo, ela dá uns... uns... uns negócios tão lá no zona invernal. E segura uma bala. Mas no máximo isso, porque... No máximo isso. Segura uma bala. No máximo isso. É uma coisa muito foda pro relogio. Tem também as montadas, as equipadas cômicas. Só aquela que ele vai puxando. Do Iron Man 3, né? Ele vai ping-pong, ping-pong. Tá vendo? Tem montada de tudo que é tipo. É. E nessa da montada que ela vem voando, ele no final, né? Como ela vem de cabeça pra baixo, ele dá aquele pulinho. E aí tá! Daqui no Super Hero Land. É demais, cara. A outra cena que me surpreendeu depois da maleta, que eu guardo com o coração até hoje, é o Vingadores. Os primeiros Vingadores. Quando o Loki joga ele pela janela, ele... Nem o Loki sabe o que vai acontecer. O negócio vem voando. E aí toca a música dos Vingadores. Ele tá caindo. O negócio vem... Cara, isso é foda demais. Ele ainda monta em cima da família lá. Matou aquela família. Matou. Ele jogou ali pra parar aquela queda e ele voar. Aquela família morreu incinerado. É isso que aconteceu. E agora eu quero falar pra gente se montar para a guerra de Apex Legends. Olha aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Apex Legends. A gente já jogou Nerd Player, você sabe. Battle Royale, estratégico, pensando rápido, 60 jogadores, o melhor time ganha. Tem que sobreviver até o final. Cara, lembra do Nerd Player que você ficou esperando os caras do ciclo fechando e aí você ficou desconectado por inatividade. Putz grila, caramba. Olha, quanto sofrimento. Mas olha só. Apex Legends agora está disponível para Nintendo Switch. Exatamente. Então você que baixar Apex para Nintendo Switch vai ter as nove lendas até a sétima temporada. Além de sete itens lendários exclusivos. Olha aí. Além de mil moedas Apex. Tudo isso já no seu Starter Kit de Nintendo Switch. Lembre-se, tem temporada nova. A oitava temporada foi lançada com a nova lenda Fuse com o novo Toy Box. Uma história mega imersiva. Tá esperando o quê? Para você jogar Apex Legends no seu Nintendo Switch. Tem link aqui no post para o trailer da oitava temporada. Vai lá e gear up. Perguntinha da semana, Zagal. Que cena de montada, de equipada, de gear upada. Gear upada. Faltou nesse Nerd Office. De anime. Deve ter. Hoje você está em top 10. Olha só o Zob. Camisetas novas. Excelente.